Olá pessoal, cá estou eu mais uma vez para falar de saúde. E hoje o que eu tenho aqui é a quarta dica para o tratamento para o aparelho digestivo. E o que eu vos trago? Trago-vos hoje a cidreira, não em chá, mas em cápsula. Mas vou-vos ler aqui para que a senhora e o senhor entendam melhor para que benefícios têm estas cápsulas. Diz que a cidreira traz benefícios para o sistema nervoso, também possui propriedades medicinais carminativas que beneficiam o sistema digestivo, combatendo vários distúrbios intestinais, como flatulência, gases intestinais e cólicas. É para estes sintomas, é para estes problemas que este tratamento é eficaz. Tem vitamina C, que contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso. A cidreira contribui para isso, é um acalmante natural. Se a senhora é muito nervosa, toma a cidreira, tanto em cápsulas pessoal como em chá para o sistema nervoso. Mas, em todo o caso, o tratamento para estes problemas tem que ser este. É aconselhável que seja este. Este em cápsulas. Diz a apresentação, faz com 30 cápsulas. Modo de tomar, tomar uma cápsula ao jantar. Que ingredientes traz estas cápsulas? Traz malissa, officinalis, cidreira, vitamina C e ácido ascórbico. Portanto, minha querida amiga, meu querido amigo, é esta a quarta dica para que a senhora trate do seu aparelho digestivo. Vou-vos mostrar qual o frasco que é. É este frasquinho de cidreira. Para a senhora ver, é em cápsulas. Há também em chá, como já já referi, mas o tratamento aconselhado para este problema de aparelho digestivo é com a cápsula. Portanto, minha querida, é esta a dica, a quarta dica que eu vos prometi que vim a dar. E no próximo vídeo farei a quinta dica. Espero que vocês tenham gostado. E também vos peço, se não for muito trabalho pessoal, porém que eu goste aqui por baixo do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, façam perguntas, tudo o que estiver ao meu alcance eu responderei. Uma coisa que eu vos quero referir aqui, quero vos dizer aqui, que muita gente tem-me perguntado. E isso está em muitos lados no Youtube, na internet, está em muitos lados a falarem dessa situação médicos mesmo. Que falam sobre colostrol. Pessoal, o colostrol alto não faz mal, não. Não, porque o colostrol alto é, o colostrol é benéfico para a nossa saúde, é o que vai defender o nosso organismo de problemas muito graves. Sim, ai Fátima que você está vendo. Sim, a senhora que tem dúvida disso, por favor, procurem na internet, doutor Laí Ribeiro falando de colostrol. E vocês vão ver, porque tem-me dito, ai Fátima não posso comer ovo porque faz mal ao colostrol. Não posso comer isto que faz mal ao colostrol, por amor de Deus. Não é isso. Eu, por exemplo, eu antigamente não sabia, desde que eu estudo sobre a medicina, e tenho aprendido muita coisa com quem, tenho aprendido muita coisa com os médicos, principalmente com o doutor Laí Ribeiro, porque ele é essencial, é essencial pessoa, pessoal. O doutor Laí Ribeiro é uma pessoa responsável pelo trabalho que faz, porque além dele ser médico, ele é professor. Ele é professor. E ele o que fala, ele mostra justificação. Ele sabe, ele até afirmou, para quem quer ouvir, dando-nos tudo dos médicos, lá quando estava a dar aula aos médicos, e nós estávamos a assistir também em nossa casa, ele dizer que rasgava o diploma médico, se houvesse alguém que levasse a confirmar que o ovo aumentava a colostrópole. Por favor, pessoal, vocês que têm diabetes, vocês que têm problemas de saúde, ingerem o ovo. O ovo cozido não faz mal. Ovo frito, lá vou eu repetir aquilo que o doutor Laí Ribeiro fala. E vários médicos também, há outros médicos também, já confirmaram que o ovo não faz mal ao colostrópole. Não aumenta o colostrópole. Igual ao colostrópole não faz mal. Também, bom, não vamos exagerar, bum, não é uma coisa. O que faz mal são os triglicéridos. Isso é que faz mal, que é o tal o colostrópole, que chama o mal, que entopa as veias do coração e faz, e provoca o infarto. Portanto, minha querida amiga, você que me perguntou, Fátima, ou faz mal, que aumenta a colostrópole, não faz. A senhora que tem diabetes, como eu estava a referir há pouco, pode comer 2, 3, 4, 5 ovos por dia, porque regula a glicemia, a senhora faça essa prova. Ah, porquê que os médicos não falam? Não sei, porquê que eles não falam, mas uma coisa é certa, que isso é verdade. Pessoal, eu acredito naquilo que eu ouço dos médicos responsáveis. Um deles, o doutor Laí Ribeiro, outro deles, o doutor Rocha, e por aí adiante. Portanto, pessoal, vocês façam, lutem para a vossa saúde e não acreditem em tudo o que vem. Portanto, vocês têm que acreditar naquilo que os médicos responsáveis pelo trabalho, pessoas responsabilizadas, pessoas que se preocupam em ajudar as pessoas, não estão interessadas em fazer riqueza, e falam do que é bom para a nossa saúde, produtos naturais. Portanto, pessoal, eu acredito no doutor Laí Ribeiro, como já referi, e vou continuando aprendendo com ele, tenho aprendido muito, tenho ajudado muita gente através das dicas que o Galo me tem ensinado, que tem aprendido, dicas feitas por ele, e o que é de certo, tenho visto ótimos resultados. E você, certamente, se você pôr em prática aquilo que aprende comigo, porque eu não falo por mim, eu falo aquilo que ouço, que me ensinam, e que eu tenho a confiança que é a realidade, pessoal. Portanto, pessoal, o colesterol não faz mal, o que faz mal é os triglicéridos, o ovo não aumenta o colesterol, o ovo frito em canola, como doutor Laí Ribeiro, diz, aumenta o colesterol. O ovo frito em óleo, ou de vegetais, esses óleos que andam por aí, aumenta o colesterol. O ovo frito no óleo de coco não aumenta o colesterol. O ovo frito no óleo de coco faz muito bem. Está bom, pessoal? Espero que vocês entendam e ponham em prática aquilo que vocês aprendem. Pessoal, não deem ouvidos a quem não sabe. Deem ouvidos a quem tem informações de médicos. E se vocês têm dúvida, por favor, pesquise na internet. Está bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou já dar por acabado, para não se dar um vídeo muito prolongado. E o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é para ajudar vocês. A senhora que acredita e crê, quer, siga em frente. Não acredita, minha querida, pois não posso fazer nada. Eu estou a dizer aquilo que é a realidade. Remédio não cura. Remédio remedeia. É como o doutor Lai Ribeiro diz. Não quer dizer que a pessoa, se estiver num caso crítico, não tenha que tomar um medicamento receitado pelo médico que procurou e fazer o tratamento que o médico lhe propôs fazer. Mas, se puder evitar tudo isso, ingerir coisas naturais, certamente, que lá na frente, não vai ser preciso tomar a medicação, não. E vai ser mais saudável e feliz e viver mais tempo. Desde já me despeço. Muito obrigada pela vossa atenção. Desejo tudo bom para vocês. Que Deus vos abençoe. Até ao próximo vídeo, meus amores. E não se esqueçam do joinha. Um beijo para o vosso coração. Que Deus vos abençoe. Tchau.